Música É com esse sentimento que o nosso grupo Podemos vai avançar E é com esse sentimento que nós estamos amedrontando É com esse sentimento que nós estamos crescendo E é com esse sentimento que nós vamos conquistar a vitória no dia 5 de novembro Mas esse plano de governo nosso está sendo construído cada vez mais Ele está recebendo cada vez mais força, mais musculatura De acordo com a nossa caminhada pela cidade imperatriz Música As realidades de cada bairro, de cada região Porque a necessidade de um bairro, nem sempre a necessidade do outro bairro Música